Fala pessoal do youtube sejam bem vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com a nossa base tutorial queria agradecer muito o pessoal que vem participando aí muito aí dos comentários aí no canal na base tutorial eu tô gostando muito mais de jogar ela do que a base da oitava temporada o pessoal tá dando um ótimo retorno aqui nessa série aqui muito mais do que lá mas vamos para o jogo queria só deixar esse disclaimer aí para vocês né que eu tô preferindo muito mais jogar essa base aqui do que a da oitava temporada vamos lá base está estabilizada comida temperatura água tá tudo tranquilo tá mas eu vou fazer algumas modificações aqui na base beleza primeiramente vou começar aqui com é esse a produção do plástico tá em vez de eu deixar produzindo duas toneladas aqui de plástico vou deixar mais plástico pronto tá eu tô achando duas toneladas pronto e quando eu precisar do plástico precisar de bem mais do que isso então vou desconstruir esse esse armazenador aqui beleza vou desconstruir ele aqui na parte aqui do petróleo em vez de eu pingar o petróleo aqui nessa parte aqui é eu acho melhor que eu pinho o petróleo em cima do do removedor aquático do removedor aquático do resfriador aquático aqui ó porque porque o petróleo já vai vir mais frio do que é esse petróleo que vai estar quente aqui dentro tá então só fazendo isso aqui aqui eu não preciso mudar a prioridade aqui não tem pressa desconstruir aqui esta área aqui agora eu vou fazer um armazenador inteligente aqui tá vou fazer um armazenador inteligente nessa área aqui e que eu vou fazer eu vou ligar o cabo de automação nele beleza o que mais que eu vou fazer aqui fazer algumas alterações também nessa área aqui eu vou parar por enquanto de produzir aço que eu quero produzir mais ferro tá então vou parar com a produção de aço vou ficar produzindo só ferro no momento então vou fazer o o seguinte eu vou mudar isso aqui aqui tem vou fazer aqui 45 4 toneladas e meia aqui de aço e 4 toneladas de ferro quer dizer 4 toneladas e meia aqui vou fazer 9 toneladas somando os dois que vai produzir dos dois lados aqui é ferro tá que eu preciso produzir mais metal refinado é que a gente vai usar bastante tá a gente só tá com duas toneladas por enquanto de ferro mas a gente tem onde buscar rápido que é aqui atrás dessa fumarola aqui ó que atrás da fumarola a gente abre uma linha reta por aqui ó 2 de altura aqui e aqui a gente vem atrás de ferro e aqui pega mais ferro ainda tem mais ali em cima dá para fazer isso aqui ainda depois de ser pegando tudo uma vez 3 aqui ó ó ó e aí aqui a gente consegue pegar todo esse ferro aqui ainda tem um pouquinho aqui mas é só esse lugar só esses local aqui tá bom aquele consegue abrir tudo e aqui por enquanto é melhor deixar quatro de altura aqui depois eu pego e eles vão pegar bastante ferro aqui nessa área beleza Vamos ver o que chegou de bom aqui pra gente Alga, 500kg de alga Vamos imprimir a alga então Ó, pra funcionar Esse armazenador compacto Ele precisa de eletricidade, ele consome 60 watts Por segundo Então nós vamos ligar aqui mesmo, não tem problema E nós vamos colocar dentro dele aqui Material manufaturado Plástico Em prioridade, acho que eu tinha que colocar uma porta não aqui Peraí que eu tenho que colocar uma porta não ali Que besteira Porque senão o sinal vai ficar Falso aqui E ela vai ficar parada o tempo inteiro Então vamos quebrar aqui E aqui vai uma porta não Certo Isso aqui vem pra cá Isso aqui Vou desconstruir Aqui vai plástico Em prioridade 9 Ou na verdade eu posso construir aqui um transporte Já que eu tô fazendo Já que eu tô automatizando a produção de plástico Bloco aqui Isso aqui sai Olha lá Tá, ele vai ficar falso E ele vai ficar verdadeiro Quando atingir as 20 toneladas de plástico aqui dentro Isso aqui vem pra cá Caiu ferro ali no chão, beleza Ok, vamos construir aqui agora um Um coletor Pode ser aqui mesmo Um coletor aqui Um carregador Melhor colocar aqui atrás o carregador Colocar um carregador aqui atrás Vou construir em cima Que aí eu ponho decoração aqui atrás Será que depois eu vou decorar Então eu vou colocar aqui em cima Aqui ó Aqui um carregador E aqui eu posso trabalhar com dois coletores Um aqui E um aqui Tá, esses coletores vão me ajudar depois a trazer a terra pra cá direto Tá Então daqui Dessa área aqui vai sair o cabo E vai vir até Pode ser aqui Aqui vem um receptáculo Ligando tudo isso Não esqueçam de ligar a eletricidade do coletor Pode ser nessa linha aqui mesmo Que ele vai trabalhar bem pouco E aqui eu posso ligar tudo numa linha só também Perfeito Depois eu tenho que trocar esses cabos todos aqui, tá Mas por enquanto não tem tanta pressa assim não A produção de ferro vai que vai Já estamos com 1.9 tonelada Eu peguei mais 15 toneladas de ferro Tá, então vamos começar Vamos iniciar aqui a A construção do Hum Aqui faltou Esse tinha que ter construído primeiro a parte de baixo Vou quebrar aqui Que eles conseguem construir dos dois lados Pula dois e quebra 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 Praja jato Doze Esse precisa de aço Esse aqui precisa de aço e petróleo E de onde é que eu vou tirar o petróleo de dentro do cano O cano está passando aqui Se a gente quiser a gente pode tirar ele daqui já Tecla insert E põe aqui o duplicante pra recolher O petróleo Se eu não me engano cada um custa 25 25 quilos de petróleo Então a gente precisa de 250 300 300 quilos Certo? Quando tiver A gente vem aqui no líquido aqui Quando aparecer aqui 300 quilos de petróleo A gente pode cancelar Isso aqui Vou colocar a prioridade 9 aqui pra eles Removerem daqui o O petróleo Quando chegar aqui Quando aparecer petróleo aqui 300 quilos Eu já posso parar já de pegar Tá? Então vão ser 12 estações aqui De traje a jato Uma Duas Três Quatro Cinco Seis E aqui vão ser mais seis Duas Três Três Fazer a cópia aqui É o problema é que eu não posso ter nada Né? É Não adianta Se eu tiver outro material pra construir Eles trocam Vamos esperar produzir mais Esse vai começar a construir aqui Assim que eu tiver petróleo Aqui depois eles vão construir essa área aqui De retorno aqui do petróleo Vamos ver a temperatura que tá o petróleo aqui Ó Já tá a 154 graus Lembrando que essa bomba aqui Ela só vai ativar quando tiver 270 graus Tá? Que vai inverter esse sinal aqui Tá? Quando chegar a 270 graus Vai desligar O esfriador aquático E vai ligar a bomba E vai levar esse petróleo a 270 graus Pra ser convertido aqui na refinaria Beleza? E aí vai sair a 75 graus Ó Petróleo bruto Ó Petróleo refinado Ó 25 quilos Tá vendo? Vai aumentando aqui Ó Ó Olha lá Ele já tá pegando e já tá usando Por isso que sumiu aqui Já foi 75 quilos Ó Cada garrafinha dessa aqui Tá saindo mais ou menos uns 30 quilos Ó Petróleo líquido 125 quilos 135 145 165 Já deu Já posso cancelar Já tem petróleo suficiente ali pra Pra produção A gente pode aproveitar esse espaço aqui embaixo É que eu não gosto muito de ficar onerando os duplicantes Com coisas que são Banais Eu não gosto de ficar Priorizando isso Mas como a gente já tem Deixa eu ver se tem algum Algum ovo de bicho do óleo aqui Ovo de criatura Ovo de topeira Ovo de bolha Ovo de... Não, não tenho nenhum ovo de bicho do óleo Mas quando eu tiver ovo de bicho do óleo disponível Eu vou trazer eles pra cá Eu vou trazer eles pra essa área aqui Tá E aqui eu posso criar bicho do óleo aqui Tá Porque quando eles É... E aí eu posso começar a soltar o dióxido de carbono aqui pra baixo Mas não esqueçam, tá Se você criar bicho do óleo Você perde o potencial de resfriamento de água quente Tá Criando bicho do óleo você perde esse potencial Então toma cuidado Fala aí água quente como é que tá essa área aqui Ainda falta bastante gelo pra derreter aqui Mas deve tá bem quente já É, falei Beleza A produção não para aqui Falta 20 aqui E 31 ali Ok Essa área aqui Eles vão vir construir com o tempo Tudo certo E os trajes Faltou fazer o chão Beleza E aqui são mais trajes É, tem 3 4 5 6 Tá Já muda aqui já pra É, pra sempre aqui, né Remoção somente se tiver vaga Não esqueçam disso Aqui tá tudo certo Depois aqui a gente só configura isso aqui pra puxar o plástico Deixa eu ver aqui Tudo certo aqui Temperatura perfeita Vamos dar uma agilizada nessa parte aqui E aqui eu posso mudar já pra prioridade 2 Trazer o plástico pra cá em prioridade 2 Por quê? Porque eu vou colocar aqui Prioridade 1 Nesse receptáculo E aqui ele vai trazer o plástico que tá aqui dentro pra cá Certo? E a gente já vai resfriando esse plástico aí também Tem necessidade de resfriar o plástico? Não Não tem Mas aí a gente já cola Já constrói as escadas Já com o plástico já geladinho Tá Se quiser resfriar ele mais ainda A gente pode passar É... Essa serpentina aqui É... Nossa, o cara passou com o carro aqui dentro de casa A gente pode passar essa serpentina aqui dentro aqui pra resfriar Mas não tem necessidade Só esse pouquinho que vai ficar aqui dentro aqui Já vai conseguir resfriar, tá? Ok Tudo certo aqui É... Só pra remover com o vago Aqui eu vou desconstruir pra construir duas portas Mas não agora Deixa eu chegar os trajes primeiro Vou começar a entrega já Entregar 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 Beleza Perfeito É... Pra cá tem que chegar petróleo Tá? Não esqueçam disso Tem que chegar petróleo ali em cima Então a gente já vai puxar o cano adiabático aqui Levando o petróleo lá pra cima É... Aqui eu posso fazer... Bifurcação? Aqui eu posso fazer Tranquilo Tá? Porque não usa tanto petróleo assim ali Então vou puxar o cano aqui, ó Pode fazer dessa forma aqui E essa parte vai começar a aquecer Quando chegar o petróleo aqui Essa parte vai começar a aquecer Então aqui a gente vai usar Umas duas ou três placas de condução térmica Pra segurar essa temperatura aí dentro da base Tá? Até a gente ter uma maneira É... Melhor aí de lidar com a temperatura dessa área aqui Que eu não quero puxar cano pra cá Pelo menos não por enquanto Então eu vou construir aqui, sei lá Umas... Umas duas aqui E duas aqui Aí essa água gelada vai ficar aqui nessa parte de baixo E vai ajudar a resfriar aqui Se for necessário a gente põe placa de condução térmica de diamante aqui Mas eu acho que não vai ser não Tá? Colho um duplicante aqui Não Vou imprimir a semente Tudo ok Ah... Se não tá construindo ali Deixa eu ver Porque eles estão ocupados Ó as tarefas aqui, ó Todo mundo já tá ok Eu já vi gente me perguntando nos comentários aí Se eu não planto pimenta coquinho Se eu não vou plantar as outras comidas Calma, gente Ainda não é necessário ainda, tá? Não é necessário Você pode lidar com cogumelo durante um bom tempo na base Tipo, as profissões que eles estão passando agora Eles não precisam dessa moral toda Pode ver que eu nem tenho a sala de recriação Nem tenho a sala de recriação Pode ser mineiro O Jean Pode ser mensageiro Tamile também E o Caatinga Pode ser office boy Os que são importantes estão aqui, ó Eles já estão lá e eles estão comendo churrasco os dois Então tá Essa parte aí tá tranquila Ok A parte aqui onde tá cuidando da nossa terra Hum, essa mucura não era pra tá aqui, hein Tá comendo nossa terra Ela come terra? Não, ela não come terra, essa mucura Por que que ela tá Pera aí Arenito, areia, argila, rocha, trito Terra, come terra sim Tô ficando maluco Vai daí que você tá comendo minha terra Morreu Eu vou fazer mais umas duas composteiras Refinar Vou fazer mais umas duas aqui Vou colocar entre cada uma Um desodorizador Beleza E aqui também eu vou trabalhar com coletores Um coletor só, na verdade, né Vai conseguir pegar tudo isso aqui Um coletor, um carregador Tá E este carregador aqui Pode ser de minério de fio Vai trazer essa terra Pra cá Na verdade Pra cá Os dois conseguem alcançar Certo Pode ver que estamos começando a automatizar a base Tá Isso aqui é pra diminuir a carga dos duplicantes Do que eles tem que fazer Produção lá tá ok Tudo certo aqui Tá puxando o petróleo Não, ainda não A bomba aqui tá parada É Aqui Esse petróleo aqui Eu posso abrir aqui Pra fazer ele descer Eu quero esse petróleo que eu vou querer também Talvez eu possa até abrir essa área aqui E aí esse petróleo aqui vai vir pra cá Assim Beleza Vai tirar todo esse petróleo daqui Vai demorar um pouco ainda Tá Mas ele vai sair Tem muito petróleo no jogo Tá Não se preocupe com isso Falar nisso A temperatura do petróleo Como mantém 157 graus ainda Até 270 Tem chão ainda Tem muito chão pela frente Deixa eu ver Aqui tá quase pronto Vamos desconstruir aqui E desconstruir aqui Aqui colocar remoção também Somente com vagas Desconstruir aqui E desconstruir aqui E aqui vão portas Perfeito Tá Marcelo Quando você vai ligar a energia disso aqui? Não tem problema Pode ser nesse mesmo sistema aqui Que tá esse cabinho normal aqui Tá Isso aqui não gasta quase nada Pronto Aí resolvido Gás natural Tá de vento E poupa Esse aqui falta 12 Ah tá Eu tenho que desconstruir Essas saídas aqui Isso aqui eu usei Pra tirar o gás errado Daqui de dentro Construir essas 3 saídas aqui Perfeito E seria um bom momento Pra eu começar A determinar O meu local aqui Entregar traje Entregar traje Tem alguém usando traje Já aqui pra fora? Tem Tá vendo? Agora eles não voam mais o tempo inteiro Eles preferem usar escadas E postes Do que voar A não ser que não tenha Outra maneira Deixa eu ver Eu bloqueei Essas duas portas Tá Essa aqui E essa aqui Então os duplicantes Agora eles não passam mais Por aqui pelo meio Eles passam por aqui E aí aqui provavelmente Vai encher de água A água que tá a 30 graus Agora Mas já já Ela vai baixar a temperatura Se a gente quiser A gente pode até congelar Essa água aqui Se eu colocar aqui O cano aqui O cano radiador Se eu colocar o cano radiador Nessa parte aqui É capaz que a gente consiga Até congelar Essa água aqui Que ela vira gelo Aqui nessa parte Tudo certo Vou dar uma prioridade Nos trajes aqui E no cano Beleza Aqui não precisa ter Prioridade alta Aqui é Só aguardar Eles só vão construir Conseguir construir Esse cano aqui também Se eu liberar essa porta Vamos liberar aqui Porque senão eles não conseguem Construir essa parte aqui Eles vão construir aqui E faltar oxigênio Eu não posso usar oxigênio Deixa eu mostrar um negócio Pra você Se eu puxar A linha de oxigênio daqui Pra levar Pra cá Eu vou ter um sério problema Que é Eu tenho que esperar O oxigênio sair Todo por aqui Por essas saídas aqui Pra chegar até os trajes Então eu vou Pular isso E vou puxar Um Uma ponte aqui Pra dar prioridade Pros trajes Aqui ó Vou puxar uma ponte daqui Mesma coisa que eu fiz Do outro lado Então a prioridade Sempre é dos trajes Depois é da base Construir aqui Pode ser de arenito mesmo E aqui eu subo Direto pros trajes Passa o mesmo esquema Que eu fiz Ali Pronto Vamos acelerar os trajes Agora A gente tem que carregar Na hora que tá dando prioridade Aí Boa Perfeito Deixa eu começar a mexer Aqui Eu tenho alguns duplicantes Que são muito bons Em construção Um é a Catarina Beleza Mas ela não pode Construir a parte De De logística Era o André Não é Quem é que é o responsável Pela operação Aqui O André E a Maria Pode ser A Maria ainda não é Ela tá como mineira Vou deixar ela terminar Pra ela vir pra cá Também Então vou colocar O André aqui Trabalhos Trabalhos não Desculpa Prioridades Mas o André Também vai ter Prioridade alta Em Construir Aí Pronto E agora Como ele é Engenheiro Mecatrônico Ele vai construir Os trilhos E E os E os Coletores E tudo mais Essa parte não tá sendo Construída Porque quem pode Construir Tá fazendo Outras coisas Tá E A parte de logística Só é construída Pelo Engenheiro Mecatrônico Beleza Aqui eles vão construir As placas de gelo Aqui dentro Vai continuar gelado Tudo certo Agora é só aguardar Fazer todas as prioridades E vamos dar um Timelapse aqui Enquanto a gente aguarda Vamos dar um Timelapse Deixa eles trabalhar Um pouquinho Ok Acredito que eles Já construíram tudo Estão finalizando Só a parte aqui Dos transportadores Vamos lá Vamos colocar aqui Aqui vai pegar Plástico Material Manufaturado Plástico Certo Em prioridade 9 Onde é meu plástico? Deve estar aqui Né Pra onde eles levaram Meu plástico Ah Levaram lá Pra fora Porque a prioridade Aqui Está em Deixa eu tirar Aqui Material Manufaturado Nada de material Manufaturado Pra cá Isso Pega meu plástico De volta Isso é no que Rapaz Aqui Aqui Está em prioridade 2 E aqui Está em prioridade 1 Certo? E aqui Está ativado Só não está chegando O petróleo Porque eu acho que acabou Acabou Eu vou ter que habilitar Essa bomba aqui Manualmente Mais uma vez Porque já foi 5 toneladas De petróleo Mas é bom Que agora O petróleo Já está bem mais quente Então Está melhorando Ainda mais Nossa eficiência Vou desconectar Só o cabo Aqui E vou deixar Encher mais uma vez Isso aqui O problema é o fio De novo Esse fio vai dar Problema outra vez Está acabando Nossa água poluída Mas nós temos Muita água poluída Para trazer para cá Não se preocupe Com isso Inclusive Eu acho que seria Um bom momento Já para eu começar A levar essa água fria Aqui Lá para o Para cá Para essas duas áreas Aqui de novo Seria um ótimo momento Para começar A fazer isso A parte dos trajes Como é que ficou Estão prontos Eu acho que está subindo O gás errado Para os trajes Não Eu achei que ia precisar Pô um filtro aqui Mas não está subindo O gás errado não Está bem tranquilo Vamos ver como é que ficou A temperatura aqui Olha lá Está vendo Por que Porque o petróleo Na hora que ele começar A entrar aqui De fato Aqui Nos trajes Aí meu amigo Vai lascar tudo E eles não estão Alcançando aqui Eu posso Ou destruir aqui Ou fazer uma escadinha Aqui Eu preferir a escadinha E aí consegue subir Gás e líquido Lá para a parte de cima Aqui é terra Prioridade nove Solo cultivável Orgânico Cadê? Terra Certinho Esse aqui Ainda falta ligar Na eletricidade Liga aqui Olha lá O plástico vai para lá Entra aqui E ele manda Para o outro reservatório O plástico está a 62 graus Aqui Mas vai diminuir Vai igualar Essa temperatura Deixa eu ver O que que faltou Já tem Simplicantes ociosos Já Eu acho que eu vou Ir fazer aquilo lá Que eu falei Na verdade Eu preciso de um Grande local Aqui de estoque De armazenamento Eu vou aproveitar Essa água Que eu estou deixando Escorrer por aqui E eu vou fazer Essa grande área Aqui Nessa parte aqui Tá? Mas para isso Eu vou desconstruir Essa beiradinha aqui E nós vamos fazer Essa grande zona De estoque aqui No mesmo padrão Dessa outra aqui Vamos lá Vamos dar uma acelerada Nisso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bom E é isso aí Tá pronto Nossa área aqui De armazenamento Tá? Nós vamos utilizar A própria água Que os veradores Estão fornecendo aqui Para resfriar eles Que vai entrar Um material muito quente Aqui Então a gente vai usar Essa mesma água Aqui para resfriar Esse material Que vai entrar aqui E vai mandar ela Para cá de volta Que já está acabando Nossa água aqui Acabou na verdade Tem algumas gramas ali Mas não tem importância Porque a gente já tem Material suficiente feito Tá? É só mandar água poluída Para cá de volta Tem bastante para pegar aqui Tem aqui Tem um monte de água poluída Tem água aqui Para retirar daqui ainda Bem fria também A gente vai entrar aqui A gente vai entrar aqui No próximo episódio E vai usar essa água Aqui já No próximo episódio Liberar esse termonulificador Aqui também Que a gente vai fazer Vai trabalhar com o gás ácido Nele Aproveitar Vamos fazer gás ácido Aqui nessa área E vamos utilizar ele Para resfriar esse gás ácido E transformar ele Em gás natural Beleza? Deixa eu copiar As configurações Desse aqui para todos Ótimo Eu tirei daqui Material manufaturado E ovos de criatura Eles não colocam Todos os ovos aqui dentro Os ovos vão estragar Coloquei um Um desodorizador Em cada ponto aqui Não tem como fugir O líquido daqui de dentro Ou o gás Porque vai ficar Passando água poluída aqui E aqui Só fazer uma alteraçãozinha Daqui Tirar essa bomba daqui E mandar ela aqui Mais para baixo Tá? Esses armazenadores Provavelmente eu vou construir Até aqui Mais ou menos Alguma coisa assim E aí Essa parte aqui No próximo episódio A gente vai mexer Nessa parte Tirar essa água poluída daqui Tirar essa água daqui Começar a movimentar Todo o material Dessa área aqui E começar a utilizar Ali na base A água A água poluída Tudo mais O plástico já está sendo Produzido em larga escala Já está ótimo Se a gente quiser Também a gente já pode Começar a pôr as escadas De plástico na base E vamos ver o que tem aqui Que era o omelete Beleza? Olha lá Já está trazendo a terra Para cá Está automatizado Não precisa mais Mas os duplicantes Só tem que vir até aqui Para movimentar A terra Mas a retirada da terra Agora é feita Por automação Aqui também O plástico é retirado Através de automação Quando chegar a 20 toneladas Vai parar Produção de plástico E é isso aí Olha o petróleo Aqui está diminuindo Estamos aqui com 300 quilos 350, 370 quilos por bloco E ele só vai ligar aqui de novo Quando chegar abaixo de 200 quilos Vai voltar a cair petróleo Aqui em cima aqui do Do respirador aquático Beleza? Então a gente se vê No próximo episódio Valeu e Falou! É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo